Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a quantidade de tecido que gasta pra fazer um short como esse Que tipo de tecido que fica bom e a economia que você pode fazer pra você mesmo fazer esse short ou levar até uma costura Pra você fazer um short como esse seria 60cm Pra as pessoas acima de 120cm de quadril teria que comprar um pouco mais, aí já teria que ser um metro Mas mesmo assim fica muito barato, você pode comprar, poderia fazer de lésbica, aí é muito bonito Poderia fazer também de renda, pro fim de ano agora Aí se quiser fazer no tecido mesmo, poderia ser a sarja Todos esses tecidos seriam por volta de 30 reais um metro Fora a renda, né, que a renda tem algumas mais caras Mas então seria um short aí por 30 reais, um short muito bonito E se você fosse até a costureira também ficaria bem barato Então compensa muito você aprender a fazer sua própria roupa Ou talvez ganhar dinheiro aí nesse ano que tá chegando aí Você quer alguma fonte de renda, alguma forma de trabalho Poderia ganhar dinheiro aí trabalhando com a costura E como você consegue ver a quantidade de tecido que você precisa É tirar a medida, tirar a altura E joga aí mais uns 30 centímetros a mais Que é pra fazer bolso, né, o cois E pra você fazer uma saia também como essa Uma saia Godet seria duas alturas, né Teria que medir a altura que você quer Não sei que altura que você quer, né Pode ser curta, pode ser midi, pode ser longa Então tira a altura E a saia Godet são duas alturas Então se for, por exemplo, a altura tiver 60 centímetros Tem que comprar um metro e vinte Se a altura tiver um metro, tem que comprar dois metros Então a saia Godet E a saia Godet é muito fácil de fazer E já a saia Evazê O Evazê a gente já Se a pessoa for um pouco mais magra A altura dá, só uma altura Se não, compra um pouco mais que a altura Por exemplo, se for, tira a altura, né O comprimento Se for aí um metro, compraria um metro e meio Um pouco mais pra fazer o Evazê Então, um grande abraço a todos vocês Espero que tenha ajudado vocês Nas dúvidas que vocês têm